Desde as eras mitológicas, quando a terra era ameaçada pelo mal, surgiam os guerreiros da esperança, heróis lendários, lutando em nome da deusa Atena. Seus punhos rasgavam os céus e seus chutes abriam fendas na terra. Esses lendários santos eram conhecidos como cavaleiros. Durante séculos, Hades, Poseidon, Ares e por vezes os demais deuses do panteão grego investiam incessantemente na tentativa de apoderar-se da terra. Porém, o exército da esperança, guiado pela deusa da sabedoria, jamais fracassou perante uma guerra santa, frustrando as ambições divinas desde as eras mitológicas. A resistência dos humanos era uma afronta contra os deuses, e cada derrota que sofriam só aumentava a indignação e a fúria divina. Após a última guerra santa contra Hades, jovens cavaleiros da esperança foram enviados para erradicar os males da humanidade de uma vez por todas, e realizando um verdadeiro milagre, assim o fizeram. Por mais de 500 anos, a terra prosperou em paz. Atualmente protegida por uma nova geração de cavaleiros, Atena reencarna uma vez mais em seu santuário, onde permanece escondida dos olhos da humanidade, enquanto a terra desfruta de dias de tranquilidade e harmonia. Porém, uma força maior do que jamais fora testemunhada pela humanidade, silenciosamente ameaça destruir a harmonia e entregar a terra de volta ao caos, pois em breve, a ira do Olimpo cairá sobre a terra. Os Cavaleiros do Zodíaco A Saga do Olimpo Versão Brasileira Reaper Dub A Saga do Olimpo O mendigo do Filarejo Ah, eu quero morrer Mãe, hoje é o grande dia. O teste pra eu me tornar Cavaleira começa em breve, e eu me tornarei uma. Olha só, vejo que continua treinando sozinha. Ante social como sempre, hein? Grande mestre. Ah, já disse que quando estamos sozinhos você pode me chamar de papai. Cala a boca, velho idiota. Vê se não esquece do nosso trato quando eu me tornar Cavaleira, hein? Ah, sobre você querer ser aprendiz de um Cavaleiro de Ouro ao invés de um Cavaleiro de Prata, certo? Bom, vou deixar essa conversa pra quando você se tornar uma Cavaleira. Se bem que nunca vi um Cavaleiro de Bronze aguentar uma missão de um Cavaleiro de Ouro. Hahahaha Espera pra ver, bilhote Arena Que gracinha Uma pirralha como você querendo virar cavaleiro de Atena Mas não esquenta Vou te tratar com bastante carinho Muito bem, vocês são os finalistas Que comece a luta final O vencedor levará a armadura de bronze de unicórnio A armadura será minha Prepare-se, pirralha O que? Em cima? Ela derrubou a Dom Com apenas um chute É rápida demais Maldita Vou te matar Diz alguma coisa, desgraçada Desgraçada Pare de desviar a sua Eu não tenho tempo E nem paciência Pra ficar perdendo com você O que? O que? Galante, isso me faz Episódio 1 O Início Muito bom Como esperado da minha filhota Eu teria vencido mesmo que não fosse sua filha Tá bom, poxa Entrada do santuário Entrada do santuário Eu consegui Depois de sete anos Finalmente me tornei cavaleira Serei forte e valente Como a minha mãe O mendigo de hoje cedo Ele ainda tá por aqui? Ei, você! Aqui é a entrada pro santuário, sabia? Não é lugar pra mendigo ficar dormindo Então é aqui mesmo O santuário da deusa Atena Que, que cosme nome é esse? Quem são vocês? Ah, aquele medalhão Não é o emblema de Zeus O Imperador dos Céus? Ora, uma humana insignificante Dirigindo a palavra a mim Mas o que? Ah! Coloque-se no seu lugar, inseto O que aconteceu? Eu só vi uma luz saindo do dedo dele E eu saí voando Isso foi Um ataque na velocidade da luz Ah? Por que um lixo humano como você está me encarando? Ah, eu quero morrer Se quer tanto morrer assim Eu mesmo te matarei aqui Ah! Humano repugnante Mestre Ícaro Já que estamos aqui Por que não matamos Atena também? Não seja idiota Se fosse assim tão fácil Atena já estaria morta há muito tempo Afinal O templo onde ela está É protegido pelos poderosos cavaleiros de ouro Desde as eras mitológicas Para chegar no templo é preciso passar pelas doze casas E como as casas são seladas pelo cosmo de Atena e dos cavaleiros de ouro Não há como voar ou teleportar-se de uma casa sem passar pela anterior Em outras palavras Se quisermos chegar até Atena Não há outro jeito Teríamos que atravessá-la a pé Mas não chegou a hora de enfrentá-los ainda Estamos aqui apenas para declarar guerra à Atena Vamos destruir um ou dois vilarejos E irem embora Eu não vou deixar vocês fazerem isso Eu ainda estou aqui Um inseto persistente Por que querem declarar guerra contra nós? Quem são vocês afinal? Como ato de misericórdia Eu vou responder a sua pergunta Antes de te mandar para o inferno Pode começar a falar Meu nome é Ícaro das Asas Celestias Eu sou um dos dez arcângelos que protegem o grande imperador Zeus Zeus? O imperador dos Zeus? O imperador Zeus irá trazer o castigo divino a essa humanidade podre e corrupta E também mataremos Atena Que teve a audácia de se botar contra os deuses para proteger esses insetos Entendo Então é isso Mas vocês acham que eu vou deixar vocês fazerem o que querem? Uma cavaleira de bronze? Depois de toda aquela conversa Você é só uma cavaleira de bronze? Eu não sou uma cavaleira de bronze Eu sou a cavaleira de bronze Calóquio do Unicórnio! O que? Uma cavaleira de bronze desafiando a mim Um dos dez arcângelos que estão acima de todos os setenta e dois anjos que protegem o imperador Zeus? Eu? Ícaro das Asas Celestias? Que insolência! Meu corpo não se move Mesmo sendo bronze, você é muito fraca e inexperiente Você acabou de se tornar a cavaleira, não é? Pois saiba que eu sou o mais forte do que um cavaleiro de ouro Um cavaleiro de bronze, então? Pra mim é uma piada Esse cheiro Vocês também estão sentindo esse cheiro de rosas ou é apenas eu? É verdade Que fragrância mais suave e doce? Droga! Não cheirem! Essa fragrância é venenosa! Ora, foi bem rápido pra notar, hein? Quem é você? Quem sou eu? Esqueci até de me apresentar Meu nome é Olivia Sou a bela guardiã da décima segunda casa Eu sou Olivia de Peixes Uma cavaleira de ouro? Maltratando uma criança? Não acha que está sendo um tanto infantil? Eu não sou uma criança! Então você é rosa mortal, Olivia, não? E vejo que você é mesmo tão bela quanto dizem Ah, obrigada Mas você não faz nem um pouco, meu tipo Eu sou uma mulher bem difícil de ser conquistada, sabe? E você deve ser a tal filhinha fofucha do grande mestre, certo? Você está bem Aquele velho maldito me descreve assim pros outros É, acho que você está bem Tá, deixando isso de lado Olha, temos que salvar aquele mendigo Mendigo? Ah, aquele é... Ih, se eu fosse você, estiraria os pés de cima desse homem, hein? Ha, está nos ameaçando, cavaleira de peixes Ué, quer dizer então que você, que é um dos dez arcanjos, não sabe quem ele é? Do que está falando? Este homem é o cavaleiro de ouro Responsável por proteger a quarta casa do santuário A casa de câncer Ah, me matem logo de uma vez O quê? A casa de câncer O quê? Vocês, saiam de perto dele O que houve, mestre Ícaro? Aquele mendigo é um dos doze supremos cavaleiros de ouro Você só pode estar de brincadeira Hein? Eu estou falando sério, poxa Aquele é o homem que devorou um deus Devorou um deus? O cavaleiro de ouro de câncer Morte O cavaleiro de ouro deus? O cavaleiro de ouro deus? O cavaleiro de ouro deus? Amém. 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 Amém.